Eu sei nós que eu recebi hoje. Foi eu que mandei vir para ti. O Tino leva os pés dentro do tanque, foi... Para a casota! Para a casota! As duas, já! Xt! Casota! Vá! Casota! Xt! Não é para ir, é para o outro lado. Para o outro lado, vá, casota! Xt! Xt! Casota! Não, tens que dar a volta, senão não é de novo. Xt! Ah, eu vou dormir, estou descansado. Vou se paga uma da manhã. Olha o caroçinho da maçã. Não fio que eu comi esta maçã? Foste, foste. Foste, foste que eu vi. Tem uma de raste-a-mão? Tens que lhe dar a volta, tens que lhe dar a volta. Xt! O que é que eu disse? Xt! Xt! Oh moço! Oi, o Tete! Casinha! Vai aqui, Kelly! Tem que ir buscar a minha pasta. Tem que ir buscar a minha pasta. Para a casinha, a galinha. Ai! Perdida! Vai para a casinha. Eu quero... Eu quero... Não fico cansado, mesmo. Por quê? Vai, e preciso. Não fico cansado. Não sei. Só tenho a danoa-me sempre, mas quero fazer amanhã um mega treinar de fora. Contorna. Eu fecho elas aqui. Para lá. Xt! Ai! Entra para lá. Já para casa! Traz ela aqui que eu cuido desse. Vai! Está a casinha. Sai da frente, Kelly. Sai da frente, Kelly. Reste para estar a miúda. Estás toda borrada com a galinha, Mafalda. Vai! Vai para dentro, anda! Para cá! Para cá! Vai cá! Anda! Anda! É outra! Aí! Nossa! Achei um cobertor muito quentinho. Esse parece ser bom. É, olha. Puseste. Olha que ótimo. Puseste... Que coisa? Tem uma pescaria. Está-se melhor? Tá. Ai! Passa a boca lá também. 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 Eu vou... Vou ficar aqui um pouquinho. É assim mesmo, senhores. Primeiro. All right. Passa a boca lá também. Congapons...